Olá pessoal, bem-vindos novamente, esse é mais um vídeo aqui do meu canal e pra esse vídeo eu trouxe algumas dúvidas existenciais que eu tenho que eu ainda não consegui responder ao longo da minha vida mas talvez vocês podem me ajudar antes de começar, eu acho que é importante dizer que algumas pessoas próximas a mim estão falando que os meus vídeos são muito longos e outras pessoas também próximas a mim dizem que eu falo muito rápido então agora eu tô numa dúvida outra dúvida existencial minha que eu nem ia trazer pra esse vídeo é a seguinte, como conseguir falar mais devagar e ainda fazer vídeos menores não tá fácil ser eu mas agora vamos começar então com as dúvidas existenciais mesmo de fato que eu separei pra esse vídeo a minha primeira dúvida existencial envolve a banda El-Chan quando as músicas do El-Chan bombaram quando a banda realmente estourou e fez muito sucesso eu era muito pequeno então eu não via maldade, não via malícia nas letras das músicas só que ao longo do tempo, com o meu crescimento, com o meu amadurecimento eu fui vendo a malícia ali eu vi que tinha conotações sexuais, óbvio eu entendi que o Khalifa tá de olho no decote dela tá de olho no biquinho do peixinho dela era maldade eu também percebi aquele rala ralando o Ch'an olha o Kibe comecei ao longo do tempo ver maldade nisso o Boquinha na Garrafa depois de nove meses você vê o resultado eu também vi a malícia ali percebi do que se tratava agora tem uma frase específica de uma música do El-Chan que eu não consegui descobrir qual é dessa frase se você souber responder, você me fala que é tudo o que é perfeito a gente pega pelo braço eu não consegui, não entrou na minha cabeça qual é dessa frase tudo o que é perfeito a gente pega pelo braço se você conseguir me explicar se você tiver uma teoria se você viu maldade nisso o que você viu, me responde porque eu preciso resolver isso eu preciso ter essa resposta pra eu prosseguir com a minha vida pra eu ser feliz novamente outra dúvida existencial minha que eu vi no Facebook um meme aliás é a seguinte frase eu vi numa revista também quanto mais suicidas existem menos suicidas existem essa é meio difícil de responder é tipo aquela como que se chama a montanha russa na Rússia eu não sei como que eles chamam lá os produtos feitos na China tem escrito feito aqui porque alguns kamikazes usam capacete eu achei essas na internet tem milhões de perguntas sem respostas que eu vou trazer pra próximos vídeos outra questão que me deixa encalangado encalangado essa é a palavra por que que a gente usa a palavra encalangado pra dizer que a gente não está entendendo alguma coisa ou que a gente está com um pulgo atrás da orelha por que que a gente usa encalangado qual é a origem qual é a explicação será que que calangos são pessoas que não tem capacidade de raciocinar capacidade de decidir as coisas ai eu estou com um probleminha aqui eu não sei o que que eu vou fazer com esse probleminha aqui eu não estou sabendo resolver isso o que que eu estou eu estou encalangado não não entendo calangos são incapazes então é isso que a gente está falando calangos não conseguem não conseguem resolver então quando a gente não consegue a gente está encalangado não sei se sabe responder responde isso aqui pra mim enfim gente essas são algumas coisas que passam pela minha cabeça a principal é a do Elcham se você souber responder o que que significa tudo que é perfeito a gente pega pelo braço você me ajudaria muito a prosseguir na vida realmente eu estou bem envergonhado de publicar esse vídeo se você ainda gosta de mim depois de assistir esse vídeo é só tenho que dizer que eu te amo não se esqueça de dar o like nesse vídeo porque isso é muito importante e de principalmente se inscrever nesse canal aí você não sabe ah Dalton quando é que tem vídeo novo no canal quando é que tem vídeo novo preciso saber quando tem vídeo novo é toda quinta-feira 10 horas da manhã só que de vez em quando eu solto uns vídeos extras terça-feira dessa semana teve vídeo extra domingo da semana passada também teve vídeo extra então você se inscreva no canal pra você não perder nenhuma atualização pra você não perder nenhum vídeo novo e também curte lá a fanpage eu também estou no twitter no instagram eu posto toda vez que eu posto vídeo novo eu compartilho nas redes sociais então me segue lá pra você não perder nada e é isso tchau ou talvez assim eu tenho que resolver isso daqui eu não sei como que eu vou resolver isso então eu estou me sentindo como um calango porque eu não sou capaz alguns seres humanos como os calangos não conseguem tomar decisões ah eu tenho outra dúvida também se alguém souber a marca de um desodorante que ele realmente não mancha as camisas pretas me fala qual que é porque eu preciso desse desodorante na minha vida eu pago o preço que for Música